Alô meu prefeito Renan, abraço prefeito É, a caminho do bairro eu vou que vou Arraxando, a brava o bairro começou É o de shotinho, do bairro Safada, alugue a batalha, passeou Me mamar Fecha essa roda aí rapaziada, fecha essa roda Vambora, vambora, vambora Agacha com esse sorrisinho empate Agacha com esse sorrisinho covarde Agacha com esse sorrisinho covarde Aô, vambora, vambora Até a de arranhar, vambora Até a de arranhar, vambora Até a de arranhar Agacha e os CDs Agacha com esse sorrisinho covarde É, a minha mãe Alô meu prefeito Renan Alô meu prefeito Renan Alô meu prefeito Renan O malu vai te devorar Fui, 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 fui emphasis Face, voice, fui, fieve O malu vai te devorar Fois, f stand hển O malu vai te devorar O malu vai te devorar Aqui no baile do Egito O Mano vai te devorar 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 A Cássio Cedes Torre e Som E aí mamãe? E aí mamãe? Vou te pegar bolado? Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha tropa? Entra na nave Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Medido o suporte do poço com várias horas Eu estou em água fria, eu quero ouvir dizer Fala baixinho, fala pra mim, fala meu nome, fala do homem, fala pra mim, fala meu nome, chama o homem Vai breu, vai breu, vai breu Vai breu A Cássio CDs Vem cá, Diego, vem cá, Diego Fala pra elas, fala pra elas Vou falar Eu tô na feta, na feta Cinco minutinhos, mano a mano Tete a tete, baixo do tudo, baixo de mim Vem me dar um papo, papo Me lembra pro meu quarto Me pode bolar, me sinuca Me lembra, vai pra paguei Eu te tato, 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 tato Te boto em cima da fosa Te lento no meu quarto Eu te tato, 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 tato Te boto em cima da mesa Swing, 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 swing Eu te tato, 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 tato Solta o baraco Eu te tato, 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 tato Te boto em cima da mesa Vem me dar um barco, barco Eu te taco, 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 taco Eu te boto em cima da mesa Te levo pro meu barato Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Agonia, 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 agonia Começou a agonia Posso? Posso? Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Ela gosta, 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 gosta Ela gosta, 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 gosta Ela gosta, gosta, gosta Ela gosta e fica em cima de uma louca Ela gosta, 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 gosta Ela gosta e fica em cima de uma louca Ela gosta, 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 gosta Agonia, 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 amor fria Avisa que o pai chegou Acácio CDs Você sabe que o Tony é perverso Você sabe que o pai é perverso Você sabe que o dia é perverso Você sabe que o menino é perverso Você sabe que o pinho é perverso Você sabe que o mascar é perverso Calma, 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 calma Você fica toda saíradinha Devota meu corpo Deixa eu botar meu corpo perto Deixa eu botar meu corpo perto Deixa eu botar meu corpo perto Sim Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de... Agonia, 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 agonia Você tá na madeira 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 Torre Sol Torre Sol Se a novinha não me quer, eu vou pro cabaré Se a novinha não me quer, eu vou pro cabaré Se a novinha não me quer, eu vou pro cabaré Tira, tira, tira o pé do chão e diz, vai pra fria Vem cabaré essa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Sacode, socode Vem cavar nessa noite 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 Se a novinha, se a novinha Mas se a novinha não me quer Se a novinha não me quer Eu vou do cabaré Se a novinha não me quer Galera que sou um vador que invadiu a água fria Sacode aí, água fria Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Sabe como é que é? A Cássio se diz O maloca tem a cena que te deixa fraquinha O play tem a cena que te deixa fraquinha Cortando o giro Ela fica só aqui Ela fica só aqui Fuma naquele back Ela fica só aqui Tudo tatuado Ela fica só aqui O que? O que? Cássio, só aqui Cássio, só aqui Cássio, só aqui Toma, 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 toma. 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 Madonna toma, Madonna toma, Madonna Fica de costa com a mão pra trás, vai começar a bola Fica de costa com a mão pra trás, vai começar a bola Fica de costa, fica de costa, fica de costa Foz a mão na parede, todo mundo impede Madonna, Madonna toma, Madonna toma Madonna toma, Madonna toma, Madonna toma Madonna toma, Madonna toma, Madonna toma Madonna toma, Madonna toma, Madonna toma Irima, chega aqui, eu gosto desse pagode atual Vocês sabem que a gente tem que estar sempre se atualizando Mas uma coisa tem que ser dita Tem que respeitar o pagode das antigas Quem gosta do pagode não faz barulho nessa zorra Não pare, não pare, não pare, não para delícia Não para, não para, não para, não para Eu vou lhe contar o meu dia a dia, eu vivo sempre na comeria Teste mulher que vivo no dedo, sempre no olho, mas sempre no chique Veio o manado do morro que quer me pegar Sei a ideia, foi dar essa liga e agora que eu vou mandar Fala pra mim, vai, vai Ou faz seu derrubado Ou faz seu derrubado Que a doente se atrasa lá Ou faz seu derrubado Que a doente se atrasa lá Vai chorar é, vai chorar é, por quê? Vai chorar é, vai chorar é, por quê? Vai chorar é, por quê? Vai chorar é, por quê? Tiago Guijo Gostei do óculos, viu? É agora que o bicho pega, Tiago, vai A Cássio CDs Posso botar pra ferver? Vambora? Tem que chorar é, por quê? Tem que chorar é, por quê? Vai chorar é, por quê? Vai chorar é Bênis Viola tem que ser Sim, sim, parece até maluquiche de loucura Doideira esse cara que vive a se balançar Todo empinado, quando é para o lar Com a lupa no roxo, achando que vai avalar Mas tem uma liga que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Maraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber Prepara pra subir que tô feliz Isso me não faz O principalmente tem uma liga que não quer Isso me não faz Parou! Torre Som Você não ouve, você sente Ela não bebe Ela não bebe Ela não bebe A menina tá no viva A menina tá pra onde vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sã gostosa Toma, toma, toma Toma, toma, saca, gostosa Salve, ó, salve, ó Toma, 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 saca, gostosa H-C-U-C-D-S Levanta o copo aí, levanta o copo aí, geral, levanta o copo aí Depois de uma dose de uísque você não comanda mais honra nenhuma Depois de uma dose de uísque você não comanda mais honra nenhuma Quando o grave bate, sua punta pula Quando o grave bate, sua punta pula O grave bate a punta pula O grave bate a punta pula Imagine isso atrás do trio O grave bate a punta pula O grave bate a punta pula O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Aparece uma pistola Aparece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Quando ela impina a punta Joga, mãe Joga, mãe Empurra, Christianity Empurra deve-se fazer a punta pula Corte, mãe E virou, atirou, joga o robô Só a viola, só a viola A vencedário, a vencedário, a vencedário da alegria A vencedário, a vencedário, a vencedário da alegria A vencedário, a vencedário, a vencedário todo dia Vou te pegar todo dia Aquece a perna Acheada Com carinho A carinha Aquece a perna Com carinho Eu tô gostando Bota com raiva, vai Bota com raiva, bota com raiva Mas não é filme, novela É coisa de cinema O paizão na sua cama Não é filme, novela É coisa de cinema O paizão na sua cama Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva É agora, é agora Segura a pinta aí Se o mundo é gay Ele não me aceita Sou a batalhinha de que sair Bota com raiva, 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 bota com raiva Apaga a luz e toma No escurinho, no escurinho, no escurinho No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Aqui de peri-peri Essa aqui é lançamento Tapa no vento Tapa no vento Eu sei que a cidade tá lotada hoje Muita gente que veio de fora E uma galera que veio de fora especialmente pra curtir o show hoje em Água Fria Só quem tá feliz Prepara pra subir de energia positiva Na minha contagem em Água Fria Um, dois, tira o pé do chão e diz Chegou O dono da porra 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 O tem gente dançando, tem gente quebrada, tão vendo meu povo feliz Descendo, quebrada, quebrada, quebrada atrás, tô gigante Descente dançando, tem gente quebrada, tão vendo meu povo feliz A favela é comigo A favela é comigo Todo mundo é comigo Quero ver, quero ver, quero ver A água fria é comigo A favela é comigo A manota é comigo Quero ver, quero ver, quero ver Dá um abraço no seu amigo, dá um abraço na sua amiga Dá um abraço no seu irmão Abraça Abraça o parceiro Abraça o irmão Abraça a amiga Abraça o parceiro Abraça quem tá com você Diga, diga que chegou a água fria Subiu, chegou O dono da porra Toda 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 Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Peraí, peraí Fica aqui atrás, fica aqui atrás Na hora a gente vai pra frente Todo mundo na hora do bombeiro chegou E mergulha, certo? Todo mundo, bora Torre e Sol Filme isso aí, Rafa Filme isso aí Acácio CDs Sim, é Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando com metade do corpo inteiro Não precisa ficar nervoso Calma, patraca É só você tocar pra... Alô, prefeito Renan de Ziza Abraço, meu prefeito É só, é agora Porra, frente Mergulhou, mergulhou Seu bombeiro Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou A sorrada, a sorrada O Pai chegou Vocês estão bem? Meu Deus do céu Vocês estão preparados pro carnaval já? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a gente vai ter carnaval esse ano? Que a gente vai ter carnaval esse ano, velho Quem vai descer pro carnaval de Salvador? Quem vai descer pro carnaval de Salvador? Deixa a mão em cima Dá um abraço no seu amigo Dá um abraço na sua amiga Abraça quem vem com você Abraça quem é de verdade Abraça quem é de verdade Abraça Abraça o irmão Abraça a amiga Abraça a sua parceira Abraça seu parceiro Diga eu te amo minha amiga Eu te amo meu irmão Feliz ano novo Que 2023 seja repleto de muita saúde Muita paz Muito dinheiro no bolso Muito trabalho Abraça o amigo Abraça a sua parceira Abraça o irmão Vai virar carnaval Vai virar carnaval Vai virar carnaval Um, dois, tira o pé do chão Eu não quero agonia Só quero alegria Tô chegando E a minha pista se joga E o camarote se joga E a minha galera se joga Hoje é carnaval Por que? Porque é o seu pai No par de dor Você até cresce Todo mundo desce E o pai do chão Vai, vai, vai Desce Todo mundo desce Todo mundo desce Todo mundo desce Todo mundo desce No chão vai, no chão vai No chão vai, no chão vai Todo mundo desce É a minha galera A minha mulher Todo mundo desce Todo mundo desce Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu não quero agonia, eu só quero alegria Tô chegando, diz aí Sim, água fria Upa, chegou, por quê? A Cássio Cedes Joga o bracinho pro lado e pro outro e diz Parará, pá, pá, parará, pá, pá É hoje que eu só chego a Parará, pá, pá, parará, pá, parará, pá Já virou o carnaval E é hoje, eu tô preparado No fim de semana, mano, a bebida tá gelada E a galera tá chegando, imagina só A gente na veira da praia, tudo acontecendo A gente já foi preparado e as minhas descendo Vai ser tipo assim Parará, pá, pá, parará, pá, parará, pá, pá É hoje que eu só chego a Parará, pá, pá, parará, pá, parará, pá É hoje que eu só chego a Hoje vai ter rote, vamos amanhecer E ninguém vai me segurar Hoje vai ter rote, vamos amanhecer E ninguém vai me segurar Paranapapa, Paranapapa, Israel E é hoje que eu só chego amanhã Paranapapa, Paranapapa, é hoje E é hoje que eu só chego amanhã Deixa eu mandar um abraço carinhoso ao nosso prefeito Renan de Ziza Alô Renan, meu irmão, tamo junto prefeito Abre esses braços e solta a voz bem alta que a gente vai fazer uma viagem agora Quando me veia pros braços Me dê um sorriso Mais uma vez, mais uma vez pra afirmar, vem Quando me veia pros braços Me dê um sorriso Prepara aí que eu quero ver sacudir essa zorra Só quem tá feliz essa noite em água fria Eu disse um, dois, todo mundo vai Sou negão Sou negão Sou negão Mas quando me veia pros braços Me dê um sorriso Sou eu, negro, lindo 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 Lute minha raça Abre minha cor Abre minha raça Lute minha cor Abre minha raça Lute minha cor Só quem é favela joga a mão pra cima Um, dois, sobe, sobe, vai Favela, é, favela Favela, é, favela Espeito, boa, que vida Favela, é, favela Favela, é, sofra, vela Favela, é, favela Sim, já tá quase na hora E o nosso ponte passa Vou levando a galera que faz as loucuras Vou pegar no batente Vem agora bem cedo pra ir trabalhando Nunca pegue, só pegue Samba na ponta do pé Alegria da vida é sonhando Fala aí, fala aí Favela, é, favela Bora, favela Favela, é, favela Favela, é, favela Cadê a galera que vai sair nas mungiranas, carnaval Ê, favela, é, favela Eu sou favela Respeito, boa, que vida Favela, é, favela Favela, eu sou favela Favela, é, favela No balanço No balanço É agora Um, dois, geral Um, dois, três, um Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças, negão Só as cabeças Mas a galera vai no balancê Mas todo mundo vem no balance Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço, vai Com a mão na cabeça eu quero ver você descer Com a mão na cabeça eu quero ver você descer Com a mão na cabeça eu quero ver você Água fria! Ela tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa O cabelo tá de boa, tá de boa O cabelo tá de boa, tá de boa O cabelo tá de boa Cheuel, cheuel, hoje eu não tô chamando Cheuel, cheuel Cheuel, cheuel Cheuel, cheuel Bacinho, bacinho, bacinho Aponta pra aquela sua amiga que te defende até debaixo d'água Se mexer com você, tá mexendo com ela dez vezes mais Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra aquela sua amiga que é barril Aponta pra sua amiga que é barril Aponta pra ela Aponta pra ela Agora todo mundo vai dizer comigo assim E ela é problemática Eu falei que ela é problemática Torre e sol Parangolé é uma delícia Parangolé é uma delícia Oi, delícia Oi, delícia Oi, delícia Oi, delícia Você quer algo bom? Você quer ler do 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 bom? Fonte Parango! Dia 5 de fevereiro A gente tem um encontro marcado lá em Salvador No ensaio do Parango na Fonte Nova E aí eu convido todos vocês Pra estarem com a gente lá no dia 5 E também no Carnaval, certo? Dia 5 na Arena Fonte Nova E aí em seguida a gente Já começa a se preparar pro nosso Carnaval Fechado? Cadê a galera de Salvador que tá aqui hoje em Água Fria? Cadê a galera de Salvador? Deixa eu ensinar pra vocês Galera de Salvador, galera de Água Fria que tá aqui Tem muita gente de Feira de Santana hoje aqui, não é? Tem? A Lagoinhas também tá aqui Mais onde? Mais onde? A galera de Cachoeira tá aqui, deve tá aqui Santo Amaro também tá aqui Eu sei Sempre tá Camassari também tá aqui Que eu tô ligado Toda, em peso Como é o meu nome? Caju Daria? Chegue aqui mais perto, coisa linda Como é o meu nome da sua... Rancho? Riacho? Da Guia? Cadê a galera de Riacho? Da Guia? Agora tem que gritar muito Riacho da Guia? Tem vários Agora quem é de Água Fria? Faz barulho nessa Azul! Cadê a galera de Irará? Também tá aqui presente Alô Irará? Alô Irará? Joga a manzinha pro lado e pro outro Balança com o pai, vai Vai! Balança com o pai, venha Venha! Balança com o pai Solta a voz Porque essa música é nova E todo lugar que a gente possa Tá todo mundo cantando e metendo dança Olha aí! Diz Ai socorro, ela quer putaria Aqui ó Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Ai socorro, ela quer putaria Toque, 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 safadinha Solta o parâmetro e vem com a gente que é mais um sucesso Solta! Torre Som Você não ouve Você sente Tu sabe aquela onda de amorzinho Beijinho Carinho Ela não quer nada disso E ela só quer putaria Geral, geral Ai socorro Ela quer putaria Ai socorro Ela quer putaria Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Não pode ver, Caipinha Bronze marca de fitinha Vira esse bumbum Joga, joga, canadinha Não pode ver, Caipinha Bronze marca de fitinha É agora, rapaziada É agora, meus amores Vambora, vambora, vambora Ai socorro Ela quer putaria Ai socorro Ela quer putaria Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Toque, toque, toque Toma, toma Toma, toma safadinha Ai socorro Ela quer putaria Ai socorro Ela quer putaria Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Toque, toque, toque Toma, toma Toma, toma Agarça e os CDs O senhor faz barulho nessa zorra aí Unhas de gel E os cílios alongados Sobrancelha tá feita Hoje ela dá trabalho E a marquinha E a marquinha Tá toda desenhada Tá toda poderosa Sai da frente Ela arrasa Não tá de brincadeira Ela dá aula Joga esse bumbum no paredão Joga! Joga essa donata com expressão Quem tem limite é cartão Quem tem limite é cartão Essa tá doada gelada Essa é mais um sucesso do palhão Quem tem limite é cartão É agora meus amores É agora Se tá tocando o panango Ela vai vir rajada 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 Ela joga de rajada 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 Ela vai vir rajada 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 Ela joga de rajada Rajada Joga! 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 Joga no paredão Joga esse bumbum no paredão Joga essa donata com expressão Quem tem limite é cartão Essa tá doada gelada Tá bom Joga esse bumbum no paredão A Cássio se diz Quem tem limite é cartão Joga! Joga! Joga a mulher! Joga esse bumbum no paredão Joga essa donata com expressão Quem tem limite é cartão Essa tá doada gelada Na mão O quê? Joga esse bumbum no paredão Joga essa donata com expressão Quem tem limite é cartão Essa tá doada gelada Solta o parangue e avisa Que estamos em água fria Já vi que vocês fazem rápido Vocês querem que eu ensine mais uma? Bora Música nova, tá? CD da gente disponível em todas as plataformas de música E aí vocês vão fazer só assim, ó Oh baby Eu gostei da cachorrada Love macetada Love macetada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada 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 Você vai ter que vir buscar aqui em cima E vai ter que me enxugar Pô, eu tô falando sério Peraí que eu chamo alguém pra te ajudar Viu, Dan? Deixa ela, ó, cuidado aí, viu, Dan? Que é alto, velho Deixa ela vir, deixa ela vir Peraí que eu chamo alguém Pega aí, pega aí a toalha Como é seu nome? Preta Gil Preta Gil? É, Preta Gil Atenção, atenção, água fria Eu estou com Preta Gil, hein? Preta, eu vou mudar essa música só por causa de você Tá? Quem tem vizinho fofoqueiro Faz barulho nessa zorra aí Os vizinhos fofoqueiros falam mal de ti Falam que o seu jardim é pra se exibir É pra exibir mesmo porque ela é gostosa O que é bonito é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá podendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Ela tá tranquilinha, pretinha Quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce Cresce, empine a bunda Fala que ela cresce Fala que ela cresce É, braço! Fala que ela cresce Fala que ela cresce Quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Joga, bunda, joga, bunda, joga, 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 bunda, bunda, joga, 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 joga É, é Fala que ela cresce, quanto mais cê fala mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, quanto mais cê fala mais a bunda te agradece De muitas palmas aí pra preta, porque preta arrebentou Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela, o que? Respeita ela, respeita ela Para de beber mais razão, ela é de favela Respeita ela, respeita ela Colete é muito pouco pra aguentar a rajada, você? Respeita ela, respeita ela Cara de bebê mais razão, ela é de favela E não tá humano, vai aí ó Rá, 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 rá Rá, 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 joga a mulher Torre e som Afriquecedor e ignorante que ela tem Colete é muito pouco pra aguentar a rajada Fala pra mim! Respeita ela! Respeita ela! Cara de beber, mas a sentada é com a vela Respeita ela! Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela! Respeita ela! Cara de beber, mas a sentada é de favela Respeita ela! E não tá? I got you to see this